Eu desejo aqui, Jair Jair de Timão, um Feliz Natal, paz e saúde a cada família este ano. E que Deus abençoe a todos. Obrigado por ter saudado. Agradecemos o vereador Jair Jair, todas as palavras. O vereador é o próprio vereador escrito, o vereador Bilbo Manizete. O vereador é o próprio vereador. Obrigado.